Cheguei, olha, na sequência de vídeos que estou fazendo a respeito de noções de mercado de capitais neste curso que estou gravando chamado IR Bolsa, Imposto de Renda de Bolsas de Valores. A respeito de Imposto de Renda e Declaração de Aplicações de Renda Fixa, Aplicações de Renda Variável e Criptomoedas. E aí você vai muito ouvir falar sobre mercado à vista e mercado de derivativos. O que são? Acompanhe. Mercado à vista é como se diz literalmente, é à vista. O vendedor entrega o que ele está vendendo ao comprador e o comprador paga e pronto. Isso é a operação à vista. Só que, aqui o conceito é um pouquinho mais amplo. Significa dizer que, feito a negociação de compra e venda, desde que a liquidação aconteça num prazo de até 3 dias após a data da negociação, é considerada à vista. Assim, o vendedor e o comprador fizeram a negociação hoje. Hoje eu chamo de D. E aí fizeram um acordo para liquidar amanhã. Então, neste caso, o termo que se usa é D mais 1. É o dia de hoje mais 1. E se acordarem de liquidar depois de amanhã, então vai ser D mais 2. No segundo dia após a negociação. Ou resolveram liquidar no terceiro dia após a liquidação. Nesse caso é D mais 3. Então, aqui, no terceiro dia ocorre a liquidação. O que significa o quê? Que o vendedor entrega o ativo. Digamos que ele vendeu ações, então ele entrega ações. E o comprador paga. Pronto, ocorreu a liquidação. Então, sempre no mercado à vista, ocorrerá a liquidação até o prazo de 3 dias após a negociação. Por isso, mercado à vista é uma modalidade de mercado onde são negociados valores imobiliários e ouro, ativos financeiros, cuja liquidação física, que é a entrega do ativo pelo vendedor, e financeira, que é o pagamento do ativo pelo comprador, ocorrem, no máximo, até o terceiro dia após a negociação. Certinho? Então, aqui quando se fala em valores imobiliários, é aquilo que você aprende lá no meu curso de contabilidade a respeito da Lei 6.404, Lei das SAs. Ora, papéis que somente uma S.A. pode lançar no mercado, chamamos de valores imobiliários como ações, debêntures, bônus de subscrição e etc. Tá ok? Quando se fala aqui em ouro, eu estou falando do metal ouro, tá ok? Que pode ser negociado em bolsa também. E ativo financeiro é o derivativo, que vou falar aqui já já, mas já dá para compreender. Porque, veja, quando eu tenho aqui um papel com alta liquidez, alta liquidez, quer dizer que a qualquer momento eu posso vender esse papel ou comprar esse papel e transformar ele em dinheiro. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui um papel representando ouro. Tá ok? Então, lá no mercado, o metal ouro tem um preço, certinho? Que vai subir ou descer. E eu tenho um papel que derivou daquele ativo ali e no mercado eu vou poder vender ou comprar pela variação do seu preço de mercado, o preço de mercado do metal. Então, veja que eu não estou vendendo o metal aqui, eu estou vendendo um ativo financeiro, um papel que vale dinheiro. Isso é um ativo financeiro. Beleza aí? Muito bem. E com essas informações, então, já podemos passar para frente. Veja, mercado de derivativos. Daqui por diante, enxergue os mercados assim. Nós temos o mercado à vista, que é o D mais 1, D mais 2, D mais 3, ponto. Tá ok? E o mercado de derivativos, que são quatro. Mercado de opções, mercado até, mercado futuro e mercado de swap. Tá ok? Aqui, veja que eu escrevi derivativos e cortei aqui em cima do ar. Porque, né, essa palavra derivativos é, na verdade, deriva de um ativo. Tá ok? Então, veja que ele pode derivar de um ativo físico, como café, feijão, milho, ou derivar de um ativo financeiro, como dólar, índice e ações. Então, quando eu tenho um derivativo, eu tenho um contrato. Tá ok? De compra ou venda, né, baseado no preço do café, ou do feijão, ou do milho, ou pela variação do dólar. Tá ok? Isso não quer dizer que eu estou vendendo café ou feijão. Eu estou comprando e vendendo um papel, um contrato, que é negociado pela variação do preço de mercado do café, do feijão e etc. Então, por exemplo, hoje eu, a minha empresa, fechou um contrato de exportação de café daqui seis meses. Tá ok? Por 100 mil dólares. Pronto, fechou. Só que, veja que, eu vou receber em dólares, 100 mil dólares daqui seis meses. Hoje o dólar está valendo cinco reais. Eu não sei quanto que vai estar o dólar lá daqui seis meses. Pode ser que esteja valendo três reais. Eu vou estar perdendo 200 mil. Não é isso? Para eu não correr esse risco, eu posso ir lá no mercado de derivativo, lá na Bolsa, e fazer, travar esse preço a cinco reais pelo preço que vale hoje. Tá ok? E, então, vendo um contrato para, daqui seis meses, receber cada dólar lá no mercado financeiro por cinco reais. Certinho aí? Com isso, eu estou travando minha receita para receber os 500 mil daqui seis meses. Então, com isso, você está vendo que eu estou fechando um contrato pela variação do dólar para não perder no preço da venda do café. Certinho? Quando a gente, em outros vídeos, tratar especificamente de cada item desse, você vai entender bem melhor. Mas vamos lá. Então, com isso, podemos dizer o seguinte, os derivativos são produtos de investimento, são papéis, os contratos, que derivam de outros ativos. Físico, como arroz, trigo, financeiro, como dólar, ações, índice, bovespa. É feito por contratos. Então, tudo isso aqui é por contrato. E são negociados em Bolsa ou no mercado de balcão. Balcão, então, Bolsa de Valores, na B3, ou então, por exemplo, junto ao banco, que seria o mercado de balcão. O resultado financeiro da operação com esse contrato, que é um derivativo, derivou do desempenho de outro ativo. Então, gostou deste conteúdo? Esse novo curso IR Bolsa, Imposto de Renda de Bolsa, que eu trato tudo sobre Imposto de Renda de Aplicação de Renda Fixa, Aplicação de Renda Variável, Criptomoeda, inclusive a declaração de tudo isso. O diferencial deste curso é que eu não vou direto na parte tributária. Primeiro, eu vou te explicar o que é o mercado à vista, o que é mercado de derivativo, o que é o mercado de opção, termo, futuro, swap. E aí sim, você vai conseguir aprender o Imposto de Renda de forma suave. Tamo juntos!